...da Paraíba estão sem água e 34 em situação crítica. O livro dos reservatórios preocupa a Agência de Gestão das Águas, a ESA. O repórter Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Exatamente, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tambão Notícias 2ª edição. E a gente vai repercutir esses números com o diretor-presidente da ESA, João Fernandes, que está aqui ao vivo com a gente. Diretor, boa noite. Esses números atuais aqui da Paraíba preocupam? Preocupa-nos, mas não tanto. A Paraíba tinha, nesta época do ano passado, menos de 10% da sua capacidade armazenada. Hoje nós temos quase 19%, significa o dobro. Mas é preocupante, porquanto nós temos uma série de reservatórios que têm uma situação precaríssima. Em relação à previsão de chuvas, nesse período do ano, o que a ESA espera aqui para o nosso estado? Nós esperamos que as chuvas do próximo ano sejam regulares. No entanto, nós estamos a depender de alguns fenômenos da natureza. O fenômeno é o ninho, laninha, que de acordo com a sua configuração futura, vai ter uma repercussão sobre as chuvas no norte e no nordeste. E tem uma repercussão positiva no sul do país. E positiva significa chover bem. E negativo, seguiria a chover pouco. Em relação às águas do São Francisco, elas foram anunciadas que já estariam voltando a Paraíba. Está chegando realmente essa água? Está abastecendo os nossos reservatórios? As águas do São Francisco chegaram, operaram bem até 16 de março deste ano. E depois disso, ela voltou mais recentemente, mas já deu uma parada. De sorte que essa semana nós estávamos já apelando aos deputados e senadores da Paraíba para pedir ao governo federal para que, independente da contratação com os estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, eles liberassem uma quantidade maior. Porque perenizamos o Rio Paraíba durante um bom período. E agora deixamos de perenizar porque a água não está chegando a Monteiro como desejado por nós. Se o governo tem horas de energia contratada, por que nesta fase de pré-operação não exaurir a sua capacidade de bombear água para o povo da Paraíba e de Pernambuco? Muito obrigado, diretor, pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Aldo Schuller.